Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Rolando Mega Anuncio Lembrando a vocês que esses anúncios são todos de LX pessoal Pessoal, quem quiser peixe fresco aí Aí pessoal, peixe fresco aí Vamos aqui para a descrição Peixe carapeba e robalo Temos peixe fresco sábado e domingo Das 7 às 11 E tilápia, pescaram Garamossu, morfino, cavalinha Serra, robalo e outros Limpamos na hora E fazemos comércio de robalo e tilápia E garamossu, não sei bem esse nome E está aqui o contato pessoal Só é pedível, peixe fresco E lembrando a vocês Das 7 às 11, sábado e domingo Tem vários tipos de peixe Em Maceió, no bairro duro Pessoal, postar aqui Peixe fresco aí Só entrar em contato Das 7 às 11, pessoal Faz o filé do peixe E pessoal, lembrando a vocês Se inscreve no canal aí Para a gente manter vocês sempre informados E saindo de ouvido Peixe fresquinho, pessoal No excelente preço Das 7 às 11 E vamos lá Para mais